Música Não queria ter um cu cuca Que andava a trair-me nunca E tava a pressa mão na nuca Com a minha voz ele tava a escutar Ele tava a fazer-me dormir Acordar sem pressa Ele tava a preocupar com mim Café pronto na mesa Nem tava a importar Que o meu estilo é vagabundo E nem ouvi blá-blá Que não tinha nojo assunto Nojo amor era profundo Ele tava a querer que cê tendo A minha presença a cada segundo Vagabundo nesse mundo Querer ter-se com o cuca Mas vagabundo assim do demônio Tudo luta Rap em a forma de lutar Lava em a alma no beat Vou lê-luvit a seca Panta madrug inesca Rela ta bexitya Ncria ter-ru acima Mas te imozi a dzem Que as-i nisso que tava de fim Men Em tom cidi hot kemim Cidi ama kenta mani Que as-i nisso que tava de fim A bexitya ter-se era ninho junto Que ele tá de etapa Se por seguro Relaxar contra a maneira Que foi o bom dia V-nou sentar E planear nos futuros Era o que é que ele queria Mas lá no fundo Não sabia que nos futuros Não podia estar-te presente Mas a nossa história tem que ter o final Mesmo se as fiens ganha é fi Compenhar-na tudo enquanto Mas e portanto Ele tava confiando em mim Ele podia ser vagabundo Mas pensei todos os beijos Que ele tinha a ser dama Ele podia vagabundo Mas pensei que cê é de ri Bote nha cama Quel que ele tá contato Que tu dins coi na fama ou na lama Ele tava pegana Cê pêma No fundo Ele sabe que ele cria Bracel bem perto Lung que mais Ele sei dala Moi desi soula Que m'te taveu hot Já no confort Qui se lgundi Amor brahmo De nota Continua te fala N'ho joita pas de vagabundo Ma e no vocal bonheira V-nou senti Sem poussé Le love hot live Sem poussé Le love hot live Sem poussé Le love hot live V-nou senti Né Dubai V-nou senti Tchau, tchau.